Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Estamos já agora nesse terceiro bloco, vamos mudar de assunto, vamos terminar a semana falando sobre literatura e literatura infantil produzida aqui, exatamente. Mas antes disso, eu tenho um recado para você que me assiste, eu vou falar sobre uma oportunidade para você sair do aluguel. A Iper Empreendimentos lançou o Reserva Amazônia, um bairro planejado todo murado com lotes de 300 metros quadrados e uma infraestrutura completa, com quadras de esportes, playground, pista de caminhada e sede para a associação de moradores. Pronto para construir com um novo conceito de moradia, possuindo um sistema de autogestão semelhante a um condomínio fechado, com monitoramento 24 horas. Sem falar na excelente localização. Fica ali próximo à sede da Polícia Federal. Aperta o piloto aí, Lala. Chefe, por favor, qual a sugestão de hoje? Reserva Amazônia, sem dúvida, parre monitorado 24 horas, com muro de segurança e para harmonizar, o investimento é a metade de morar em condomínio e quem cuida é a associação de proprietários. Uau, inovador, hein? Tá, mas e o ponto? O ponto é o melhor, do ladinho da Havan. Amor, eu amei esse Reserva Amazônia. IP. Viver bem e com segurança só no Reserva Amazônia. Aproveite essa oportunidade e adquira agora mesmo o seu lote. Mais informações pelo telefone 3214-1000. 3214-1000. IP. Empreendimentos. Há mais de 40 anos realizando sonhos. Muito bem, eu tenho aqui comigo agora uma grande missão. Falar sobre literatura não é tarefa fácil. E falar sobre literatura para criança é um pouco menos fácil ainda. Nós temos uma percepção equivocada de que escrever para criança basta ser adulto. Isso aí é um erro absurdo. Não é isso, Eduardo? Prazer recebê-lo aqui no programa Gazeta Entrevista. O prazer é meu. Boa tarde, Fernando. Bom, eu tenho aqui, eu quero que o... Esse aqui... Eu vou logo mostrar esse livro. Chama-se Brinquedo Paraquedistas, escrito por Eduardo Stefano com as ilustrações de RJ Lages e Sônia Vemura. É isso ou é Uemura? Uemura. Sônia Uemura. Por gentileza, Egli, olha só. Esse aqui, esse livro, do jeito que ele está aqui, ele já é, digamos assim, um refino. Porque existia... Houve uma primeira edição, não é isso, Eduardo? Explica pra gente. Houve. Em 2010, foi a primeira edição publicada por uma editora pequena de São Paulo. Certo. Como era o título? Ele era maior. Os brinquedos que soltaram de paraquedas. Os brinquedos que viraram paraquedas... Saltaram. Saltaram do paraquedas. É isso. Nessa segunda edição, o editor achou melhor, diminuiu o título. Aí virou Brinquedos Paraquedistas. Qual é o mote dessa história? O mote é que é uma grande surpresa. Porque quando a gente... Haja uma situação de guerra, guerra é sinônimo de bala e de bomba, né? E de morte. De morte, né? E aí, num sonho de uma criança, um dos aviões, ao invés de jogar bombas, joga brinquedos. E pra esses brinquedos não quebrarem, eles soltaram de paraquedas. Esse é o mote da história. Olha só. O que que mobilizou você, motivou você a escrever... Isso é um ponto. Para escrever para criança. Há três pontos. O primeiro ponto começou a ser... Desde criança, eu sempre gostei do mundo da aviação. Então, eu sempre tive vontade de tentar escrever alguma aventura sobre aviões. O segundo, assim, tentar transmitir uma mensagem de paz. Porque é tão triste quando a gente vive no mundo, que os governos gastam bilhões em armas militares e nunca há dinheiro para comida, né? Ou há menos dinheiro, né? Ou há menos dinheiro, né? E no terceiro ponto, quando você vai escrever uma história, a parte mais difícil é você criar os personagens. E eu tenho uma sobrinha chamada Líndia, que era um encanto. Então, inspirado nela, eu criei a personagem Lívia, que é a menina que teve o sonho do avião que jogou os brinquedos. E também a suavidade dela foi que conduziu a narrativa também. E esse nosso erro de achar que escrever para criança é mais fácil, que basta eu ter... Ou achar que tenho alguma maturidade e eu já estou autorizado a escrever para criança? A primeira vista, a primeira vista, parece que é fácil escrever para criança, mas é muito difícil. É muito difícil. Porque você tem que voltar à infância e também você precisa ter uma pureza, uma paz de espírito. Então... Ah, e nós temos um problema aí, Luar. Temos um problema. Porque todos os dias nós somos bombardeados por notícias de violência. E a gente ter uma paz de espírito é difícil. Além de nós sermos bombardeados por muitas notícias sobre agressão, violências, criminalidade, enfim... Existe um outro aspecto em que a criança também está inserida que dificulta. Ler hoje, apesar de que tem vários indicativos de que o mercado editorial celebra crescimento, mas os jogos eletrônicos, por exemplo, eles têm um método, uma narrativa de... São muitos jogos que eu tenho que matar determinados... O meu objetivo é se eu conseguir matar tantos, enfim... Isso. Há uma narrativa de morte ali, há um cenário de morte. E as crianças estão completamente envolvidas com isso. Envolvidas. E isso dificulta um pouco o fortalecimento desse tipo de... Dificulta. ...de literatura. Eu vejo como exemplo a minha própria casa. O meu filho, Davi, tem cinco anos. Eu dou um livro para ele e em alguns minutos ele já enjoou do livro. Mas ele pega o celular e fica o dia todinho jogando videogame. Então essa rivalidade do videogame com o livro é uma rivalidade difícil. E como é que você se sente desafiado enquanto escritor por esse tipo de problema? É um grande desafio. É um grande desafio. Agora, consiste em elaborar narrativas que sejam interessantes, né? Que capturem a atenção das crianças. Como é que você... Você tem algum exercício? Porque isso é um... Precisa ter uma percepção refinada, né? Para você captar cenas, momentos, diálogos e poder traduzir isso em literatura. É difícil. É que está sempre antenado. Por exemplo, fugindo um pouquinho desse tema, as crianças amam, idolatram os super-heróis. É super-herói para tudo que é de lado. Inclusive, uma mãe me perguntou, é errado essa idolatria das crianças pelos super-heróis? Eu falei, olha, não, é uma fantasia. Agora, a gente pode, por exemplo, crianças, vamos falar de um super-herói especial, Jesus, que é o maior dos heróis e, para nossa sorte, é um herói de verdade. Então, você já começa a envolver as crianças, né? Tem que usar esse envolvimento, né? Agora, a ideia do super-herói, por que ela não é nociva? Por que o encantamento, por exemplo, nós, a criança, ela tem uma tendência a, digamos, se identificar mais com o super-homem, com o Hulk, etc. E ter algum tipo de estranhamento ou não ter uma identidade tão imediata, para usar um super-herói que você acabou de dizer, de Jesus, por exemplo. É uma coisa... Série, né? É uma coisa mais exata, mais séria, apesar de ele ter falado vim de aminhas, pequeninos, as criancinhas e tudo. Mas há uma... não há uma identidade. Isso é um problema da comunicação, do comunicador, do artista? Ou há um problema ali de símbolos mesmo, que você avalia? Eu vejo que são as duas coisas. Há o problema do comunicador e também do símbolo. Então, tem que tentar solucionar esses dois pontos. Porque o herói, ele traz uma ideia de justiça, ele traz uma... Em que pese ele coloca o problema da vida de uma forma muito maniqueísta, né? É o bem contra o mal, né? É sempre essa eterna luta, né? É uma eterna luta. Verdade, é uma dicotomia, né? É bem e mal, né? Luz e estrelas, justiça e justiça. E as coisas não são bem assim, né? Tem algumas situações em que o bem e o mal estão ali meio misturados. É, misturados, verdade. Não é mesmo? É, sim. Bom, queria que você falasse a respeito se tem alguma coisa saindo do forno, como é que está o teu nível de produção. Olha, eu estou agora com uma segunda ideia, que é uma turminha da Amazônia. Opa! São animais que são jornalistas especializados em meio ambiente. Homem, você vai colocar jornalista nesse meio? Isso não vai, não é? Eu vou usar com jornalistas. Você sabe que tem um colega teu, que é aqui do Acre também, o Enilson Amorim, que ele já tem vários anos trabalhando com essa ideia dos nossos símbolos regionais, das nossas lendas, do nosso folclore. As lendas, sim. E o Enilson trabalha tanto o livro quanto o desenho animado, né? Quanto o desenho animado. E esse teu novo projeto dialoga um pouco com isso? É um desenho animado. É um desenho animado? É um desenho animado. Dá um spoiler aí, fala como é que vai ser isso. O nome do jornal é Plantão Eco. Olha aí. E aí tem a onça apresentadora e cada animal tem a sua especialidade. O boto... A onça é apresentadora? O boto é o repórter das águas. O papagaio... Tem o papagaio, tem a arara. E esses aí são bons, hein? E o cinegrafista é o macaco. Tem o mastagarelo, é o macaco. Então, eu já tenho um piloto. A minha intenção é tentar lançar, no meu ambiente do ano que vem, lançar o desenho animado. Em setembro do ano que vem, mais ou menos, é isso? Por aí, mais ou menos. E você está em busca de apoio? Como é que as pessoas que... Quem quiser... Você tem rede social? Tem, tem. Como é que a pessoa pode te acompanhar? Pode ser. É no Facebook, Eduardo Stefano. Eduardo Stefano. Facebook. Facebook e já encontra. Já encontra. Se eu sou empresário e quero, de alguma forma, vincular a minha empresa a esse produto, eu tenho condições de fazer isso? Tem, tem sim. E você acha que o empresariado atriano está despertando para isso? Ou está muito devagar? Como é que é? Olha, eu vejo que de cinco anos para cá, houve um despertar. É? As empresas estão mais acessíveis, mais atuantes em patrocinar. Você tem buscado apoio nas leis de incentivo à cultura, do Estado, do município? Não, eu ainda não. Mas são leis, assim, eu tenho acompanhado os editais e as reportagens, há vários projetos que foram patrocinados. A cada ano que passa, está crescendo um pouco mais o potencial das leis de incentivo. E eu desconfio que, pelo que você falou desse teu segundo projeto aí, tem muito a ver com o que as leis de incentivo defendem. O Eduardo, nosso tempo acabou, eu queria agradecer. Onde é que eu encontro para comprar esse livro? Aqui em Rio Branco, só na livraria Paim. Na Paim? Agora, na internet, é só digitar brinquedos paraquedistas, que já aparecem na Amazon e demais livraria digitais. Que bacana. Já foi adotado por alguma escola daqui? Ainda não. Eu tenho feito algumas doações, mas nenhuma escola ainda adotou. Tá certo, eu espero que isso, brinquedos paraquedistas, esteja no roteiro de algumas escolas aqui, seria muito bacana. Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que agradeço a sua vinda aqui. E desta forma, nós encerramos o Gazeta Entrevista de hoje. Lembrando que o terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Um bom final de semana, um bom Natal e até segunda-feira. Um bom final de semana, um bom Natal e até segunda-feira.